. Está morta, mas ninguém toca até chegar às autoridades. Tens que ir aqui no bolo, mais aqui e mais direto do bolo. Aqui, para ali, ao contrário, isso, tempo, tempo, para lá. 10 segundos. Continua lá, fica o verso. Continua, 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 vira para a esquerda que ele desce. Isso. Vem lá para a esquerda. Mais para a esquerda. Está bom o tempo? Está bom aí, sim. 4 agora. Esse, para o tempo. Isso. Toco da leda. Não, não. Se vai ser para a esquerda. Toco da leda. Toco da leda. Não para a esquerda. Toco da leda, tem um lado. Toco da leda. Toco da leda. Toco da leda. Cuidado agora que atrás, cuidado que atrás. Faz de lado, faz de lado. Segure-se, dá a volta e vens aos pés do... Vai até ir de lá para cá? Não, vira-se. Vira para o outro lado. Quatro. Quatro. Pouco para o livro número 6. Deixa o tema aí. Próximo para o docente. Quatro, voa! Cosa a estação? Não deve ser para Verbos. É sempre direito. Bruno, sou que tenho a tua maquina, dê tua lá abaixo, a maquina. Anda, siga, 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 sempre, sempre. Passar aqui, desculpa. Passar aqui. Indica agora. Oi. Está-lhe quase devagarinho. Quatro bagarinho. É um ponto só. Ah, tá. Tá bom. Quatro. Quatro? Ah, ok. Vai virando. Ah, vai virar lá! Vida! 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 Ok! Appega! E aí está mais rico. Se estou por volta do Cine, 4 um carinho, 4 um carinho, Canei bem, para a direita, para a direita, Condinho. Com confiança, e aí o problema é que ele vai ir para baixo, mexe, 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 e aí para baixo não mais nada. Passa para a frente o bônus, isso, Eu vou te dar aquela Te escrevesti É assim? É assim É assim Eu vou te dar Tenta pão no pé, passa por aí, passa já por aqui, tenta subir aí, isso, tenta subir. Marcha atrás, outra, calma, tens de passar ali, nem que seja assim, não dá a volta, a volta é melhor. Isso, só uma roda por cima, é isso mesmo, vai lá acima, sempre, 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 era o que eu disse. Fez-me ver assim. Mas a baliza não era assim. Assim está a entrar pelo... Mais atrás. Ah, voltei mais. Não gosta das águas nem por nada, deita agora. Deve conseguir uma colmeia na água. Fez 40 segundos. Quatro, com as quatro. Já não vai lá. Três segundos. Três segundos. Vá para trás. Está por bem, está por bem. Anda sempre. Anda para frente agora, pronto. Só isso. Mais para cá. 10 segundos 4 5 4 5 6 7 8 10 10 10 10 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.